Conforme vai chegando, vai chegando perto de 2025, a expectativa pra esse tal desse super mundial da FIFA, ela aumenta, né? Porque a gente meio que não sabe direito como vai ser, qual o nível, né? A gente imagina que vai ser uma parada muito absurda, né? Porque o mundial hoje, mesmo tendo só um time europeu, já tá complicado, né? Que agora os times árabes também estão contratando muito bem, estão com o time de esforço e agora a FIFA confirmou datas aí pra 2025 E mais alguns times classificados como vocês podem ver, a gente precisa pensar e muito já nesse super mundial Eu acho que é possível um clube sul-americano ganhar? Não acho, não acho Ser impossível no futebol significa alguma coisa? Não Porque ao mesmo tempo que eu falo que é impossível, pode ser que ganhe algum time sul-americano Porque é exatamente por isso que a gente gosta de futebol, né? Porque às vezes as paradas impossíveis acontecem E no caso desse mundial, pra algum time sul-americano ganhar tem que ser uma parada, assim, muito mística mesmo Pra ir conseguindo passar de fase, pra chegar na final e ser campeão Em cima de provavelmente... Imagino eu aí que o time que bater final, né? O time europeu que for pra final, que eu acho que vai Não sei se vão dois, mas vamos por um que for pra final Eu imagino que vai ser o time, tipo, recém-campeão de Champions, assim, alguma coisa assim Ou campeão, ou vice, sabe? Um time que já foi longe, que já tá jogando bem Por causa de data, né? Que vai ser no meio do ano Então, ó, mundial de clubes 2025 FIFA anuncia datas e Bayern, PSG e Inter de Milão classificados Torneio em novo formato com 32 times Será entre 15 de junho e 13 de julho Então, em um mês Porto e Benfica também são confirmados Veja detalhes Informação aqui Do GE Tem o Insta aqui do 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 Gianni Infantino Mas eu vou ver aqui a matéria, que é a melhor Pra gente ver A FIFA anunciou as datas do Mundial de Clube de 2005 E confirmou mais seis equipes do torneio Veja agora Que agora tem 19 classificados Veja todos Aí aqui embaixo tem os classificados Os novos que entrou aí, que a gente leu E aí, ó O torneio acontecerá nos Estados Unidos Entre os dias 15 de junho e 13 de julho No meio da temporada do futebol Brasileiro Palmeiras, Flamengo e Fluminense Estarão na disputa Como que esses clubes vão fazer Pra parar um mês E ir pra disputa, né E acredito eu Que vai confirmar ainda O próximo campeão da Libertadores, né 2024 Então vai ter Se não for Palmeiras, Flamengo e Fluminense Campeão 2024 Então serão quatro times brasileiros Tendo que parar um mês Pra ir pra essa disputa aí As novidades foram comunicadas Após a reunião do Conselho da FIFA Neste domingo Em Jeddah, na Arábia Saudita A entidade revelou como será Calculado o ranking quadrienal Para definição dos times classificados Além dos campeões continentais O que assegurou os seis novos participantes Outra novidade foi o anúncio Da Copa Intercontinental Que substitui o Mundial Anual Com duração de 29 dias O novo Mundial de Clubes Vai começar cinco dias Depois da data FIFA De junho de 2025 Os times participantes Agora tem um detalhe aqui Que é importante A gente ver isso aqui Copa Intercontinental Entenda o formato da nova Competição de clubes da FIFA Porque a FIFA anunciou Neste domingo A realização da Copa Intercontinental O torneio será disputado Anualmente A divulgação acontecerá Após a reunião do Conselho Da entidade em Jeddah Na Arábia Saudita A nova versão do Mundial de Clubes Com 32 equipes Será disputada a cada quatro anos Que é essa que a gente tá lendo Já a Copa Intercontinental Que seguirá Um formato parecido Com a atual Começará em 2024 E terá edições anuais Então vai ter essa Copa Intercontinental Aí Parece que eu tô vendo Né mano Quem ganhar isso aqui Vão falar aqui na Mundial Sendo que muitas edições Se chamaram Copa Intercontinental Então basicamente Vai continuar aí Com uma Com esse torneio Há duas chaves Na primeira Estão os campeões de África Ásia e Oceania Na outra Os campeões da Libertadores Da Coca-Cola Então basicamente O mesmo que acontece hoje Vai continuar anualmente Só que com o nome De Intercontinental Então quem ganhar Seja se o Palmeiras ganhar Ou quem ganhar Em alguma circunstância Vão falar que não é Mundial Até porque Vai ter um Mundial A cada quatro anos também E aí qual que é o problema? Nomenclatura Nomenclatura é um problema Assim é problema pra quem? Tipo se o Palmeiras for ganhar aí Quem que vai considerar o Mundial? Se o Corinthians for ganhar Ah o Corinthians acha difícil Mas sei lá Se o Flamengo for ganhar De um time Ganhar ali Vão considerar o Mundial? Não Sabe? É aí que vai ser complicado Mas isso daí Também pouco importa Formado Mundial Em clubes 2025 Ó Oito grupos Com quatro times Cada Que se enfrenta Em turno único Os dois melhores Se classificam Pra oitava de final Mata-mata Em jogo único Não haverá disputa Em terceiro lugar Graças a Deus Que é uma das coisas Mais deprimente Que existe né Aqui estão explicando Como que irão os convidados E agora que são os 19 times Que já estão classificados Pra esse Super Mundial De 2025 Palmeiras Campeão em 2021 Flamengo Campeão em 2022 Fluminense Campeão em 2023 Na Libertadores Os três brasileiros Por isso que eu falei Em 2024 Pode ser que tenha Mais um campeão Ou pode se repetir Um dos três Então Vamos ver como vai ser O Chelsea Que ganhou em 2020 2021 Real Madrid Em 2021 Em 2022 E o City Em 2022 Em 2023 Aqui já é uma treta do caramba Bar de Munique Via ranking da FIFA Paris Saint Germain Via ranking da FIFA Inter de Milão Via ranking da Europa Porto via ranking da Europa Benfica via ranking da Europa Al-Hilal Da Arábia Saudita Campeão aqui Da Champions League Da Ásia 2021 Rawa Reds Que é do Japão Campeão da Champions League Da Ásia O Awali Campeão da Liga da Ásia Liga da África 2021 O Idade Casablanca Do Marrocos Campeão da África 2021 Monterrey Campeão da Conca Champions 2021 Seattle Sanders Campeão 22 Da Conca Caff Leão No México Campeão Da Conca Caff 2023 E o Auckland City Da Nova Zelândia Campeão Da Oceania Campeão da Champions League Da Oceania Mais bem ranqueado Então São esses 19 clubes As tretas europeias Tem aqui As tretas árabes Também tem aqui Então assim Realmente acho difícil E assim Não sei se eu concordo Se eu não concordo Se Pô Mediaticamente vai ser Sensacional pra quem for Ganhando ou perdendo Tá ligado Vai ser muito bom Você vai estar em uma competição Com grandes da Europa Com grandes da Ásia Da África E tudo mais Então você vai conseguir Nos Estados Unidos Que tem aquele lance Mediático forte Então você vai conseguir Trabalhar muito bem A sua marca A grande questão É a possibilidade de título Você entrar em uma competição Talvez com umas possibilidades Baixas de ser campeão E cara Esse lance de abrir Esse novo formato Quer dizer O mesmo formato Praticamente De intercontinental Pra continuar Tendo anualmente E aí O time vai lá E é campeão Vocês vão ver Daqui uns Vão colocar aí Os próximos intercontinentais Esse super mundial Dá uns 20 anos Pra galera começar a reclamar também Falar que é facas Falar que é aqui O futebol Ele realmente Ele se baseia muito No que é oficial No que é da FIFA E tal Mas aí também tem os torcedores Tem os clubes É um negócio complicado Eu por mim Mantia como tá agora Eu mantinha O mundial como tá agora Todo ano Com os times aí Cada campeão Do seu Do seu continente Um convidado ali Que geralmente é o dono Da festa O dono do país sede O time do país sede E já era Vai ser uma treta Você vai sair Pra disputar o mês Um negócio desse Talvez você não fique o mês Porque aí tem que chegar na final Um bagulho assim Super nivelado lá em cima Depois você volta Vai ser treta 2025 vai ser complicado Mas enfim Vamos esperar até lá Comenta aí o que você acha Se inscreve no canal Deixa o seu like Tamo junto